Olá meu povo, seja todos bem-vindo a casinha da Sinha, para quem não é inscrito, está passando por aqui ou caiu de paraquedas, seja bem-vindo a casinha da Sinha, aqui temos vários tipos de vídeo gente, receitinha, passeios, bate-pernas, temos de tudo um pouco aqui nesse cantinho, meu nome é Patrícia Viegas, para quem não me conhece, se sentir à vontade, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber todos os vídeos quando eu colocar aqui na plataforma, tá bom amores? Então amores, hoje eu trouxe um vídeo para vocês, tudo de bom, três receitinhas ou três dicas né gente, ou três pratos deliciosos que fica gente, que é com couve-flor, gente, tudo, todas as partes do couve-flor se aproveita, não joga fora, depois que você assistir esse vídeo, você vai aproveitar muitas coisas do seu couve-flor, não vai desperdiçar nada, então amores, eu trouxe hoje esse vídeo, dando essa dica ou passando, compartilhando com vocês essas três receitinhas, que eu vou fazer hoje para o almoço, fica muito gostoso essas receitinhas, se você fizer em sua casa, você não vai se arrepender, então amores, vamos para o vídeo? Vamos que vamos! Então meu povo, vamos para a primeira receitinha, que vai ser o arroz, para fazer a primeira receitinha, que vai ser com couve-flor, eu vou precisar de duas xícaras de arroz, essas minhas xícaras são de 240 ml, vou precisar de azeite, vou precisar de alho, esse meu alho, eu triturei ele com coentro, cebolinha e sal, tá bom? E coloquei um pouquinho de azeite, ele está bem temperado, mas aqui é alho e sal, também vou precisar de um couve-flor, mas eu não vou usar a flor diretamente, eu vou aproveitar essas folhinhas aqui, esses cabinhos da flor, tá gente? Isso aqui tem muita vitamina, gente, se você souber essa quantidade de vitamina e proteína que tem essas folhinhas, não jogava fora, eu vou fazer um arroz com a folha do couve-flor, tá bom? Essa vai ser a primeira receitinha, eu vou tirar todas essas folhas e vou cortar bem miudinha e já volto para mostrar para vocês ela já cortadinha e já higienizada para a gente fazer o nosso arroz, tá bom? Que vai ser a nossa primeira receitinha. Olha só, gente, já cortei todas as folhinhas, todos os cabinhos aqui do meu couve-flor. Essa parte aqui, gente, ainda dá para aproveitar, colocar na carne, que fica também muito gostoso. Só é cortar isso aqui, ó, e deixa em pedaços grandes, você pode botar dentro do frango, botar dentro da carne, também dá para aproveitar, tá gente? Mas aqui o nosso intuito é aproveitar as folhas, folhas, porque em muitos lugares as pessoas cortam, arrancam essas flores e jogam fora. Essas folhas dá para fazer arroz, gente. Olha aqui, ó, corta bem miudinho, eu cortei em cubinhos, tanto o caule, né, essa parte aqui grossinha do meio, como as folhinhas, tá? Aproveita tudo que tem bastante vitamina. Deu bastante, então eu enchi esse pirequezinho e ainda deu um pote, que eu vou deixar aqui para mim fazer arroz amanhã, olha só. Agora nós vamos fazer o nosso arroz. Já peguei aqui uma panela. Gente, por que eu vou fazer esse arroz aqui no fogão e não na panela de arroz? Porque muita gente não tem panela de arroz, então eu vou fazer na panela normal, porque também dá para fazer lá na panela de arroz e dá para fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. As minhas duas xícaras de arroz já estão aqui, agora eu vou fazer um refogadinho, vou colocar azeite e vou colocar o meu alho, vou deixar refogar para colocar o arroz. Vou mostrar tudo conforme for acontecendo para vocês. Música 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 Bom gente, já coloquei o alho, já refoguei com o azeite, agora eu estou colocando aqui o arroz, já coloquei, agora eu vou refogar, dá um cheirinho bem gostoso aqui. Música Música É tudo bem simples, tá gente? É igual arroz normal, só que você vai colocar o diferencial que vai ser os cabinhos e a folha do couve-flor. Agora eu vou colocar, ó, meus cabinhos, gente, isso fica muito gostoso. Música Ele não é fiapento, ele não é aquele duro parecendo quando ele já está criando aquele pauzinho no meio, não é, ele fica molinho, fica bem gostoso mesmo, tá gente? Olha aí o nosso arroz com cabinho, em vez de jogar fora, faz um arroz assim gostoso que você vai ver, sua família vai amar fazer esse arroz. Agora eu vou colocar um litro de água, eu vou colocar água fria, mas você pode colocar água quente para acelerar o processo aqui, tá? Estou colocando um litro de água para duas xícaras de arroz. Então, amores, prontinho aqui o nosso arroz, vamos esperar esse arroz ficar pronto. E já já eu volto, agora vamos para a segunda receitinha. Então, meu povo, agora vamos para a segunda receitinha, que vai ser couve-flor empanado. Fica uma delícia. Olha só, já tirei a quantidade que eu vou precisar para fazer o meu couve-flor empanado. Já coloquei aqui dois ovos inteiros. Aqui é farinha de rosca para empanar o meu couve-flor. Temperinho, temperinho em agosto. Ali temos óleo para a gente fritar o nosso couve-flor. E aqui eu tenho sal, que eu vou temperar aqui esse meu ovos. Porque quando eu passar o couve-flor aqui, ele já vai ficar com sal, tá bom? Vou pegar uma frigideira para colocar aqui no fogo, para a gente começar o processo de empanar aqui o nosso couve-flor. O nosso arroz está aqui a todo vapor. E agora vamos fazer a nossa segunda receitinha. Então, gente, acabei de higienizar aqui, ó, o meu couve-flor. Vou temperar aqui esses dois ovos. Ó, o tempero é a gosto. Se você quiser colocar um quinoa aqui machucado, fica gostoso também, tá, gente? E aqui está o sal, ó. Aí já temperei. Agora eu vou bater. Se você quiser colocar um pouquinho de leite aqui, tá bom, gente? Para empanar o seu couve-flor também pode, que não vai mudar em nada não, tá bom? Vou mexer aqui bem. Bom, gente, eu coloquei só uma pitadinha de açafrão aqui, tá, gente? Para ficar amarelinho assim, ó. Só uma pitadinha de açafrão. Não mostrei para vocês, mas aí eu estou falando. Agora, amores, vamos pegar aqui, ó, o nosso couve. Gente, essa receitinha é bem simples. Algo assim, que é comida do dia a dia, vai mudar só a cara dele, né, gente? Ó. Aí já coloquei o óleo ali, ó. Vai passando toda a farinha de rosca, tá bom? Se você não tiver farinha de rosca, mas tiver pão velho em casa, pão duro, passa no liquidificador que fica a mesma farinha de rosca, tá, gente? Ó. Vou passar mais um para mostrar para vocês. Ó. Eu vou deixar os pedaços assim bem grandes, porque eu gosto desse cabinho aqui, tá, gente? Mas se você não gostar, você deixa só a flor mesmo. Mas é opcional. Como eu gosto de aproveitar tudo da hortaliça, então... Eu faço assim, fica muito bom, muito gostoso, tá bom? Ó. Super combina com peixe. Super combina com o ovinho cozido, carninha de panela. Combina com tudo, gente. Fica muito gostoso e, além do mais, faz bem para a nossa saúde, né? Ó. Já passei, ó. Agora eu vou colocar o outro aqui. Tá vendo, amores? Covo empanado. Fica muito gostoso. Eu vou passar todo ele e já já eu volto com vocês, tá bom? Eu vou passar todo ele e já eu volto com você. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nesse período frio que está fazendo Aí é muito bom O açafrão, eu gosto de usar o açafrão em tudo aqui Finalizando aqui a nossa Segunda receitinha Já está aqui fritando Vou terminar, concluir E daqui a pouco eu volto Já mostrando para vocês ele bem fritinho Tá bom? Olha aí Agora nós vamos para a nossa próxima receitinha Então meu povo O arroz já está pronto O meu couve-flor empanado Já está pronto Agora vamos fazer uma salada Com couve-flor Vocês estão vendo aí, eu estou fazendo Três opções de prato Três receitas com apenas O couve-flor E também, amores Deixa eu passar para vocês O couve-flor, você aproveita Tudo, só o que joga Fora isso aqui, ó, descarta Olha só, amores, aquela parte Mais grossa debaixo da flor Isso aqui dentro de um guisado Fica uma delícia, gente Olha só Ingeniza e coloca essas partes Dentro de um guisadinho De carne Fica muito gostoso Essa é a dica que eu estou deixando Para vocês, tá bom? Vou guardar isso aqui Porque quando eu fizer carne de panela Eu coloco dentro Da minha carne E fica muito gostoso Aí já preparei aqui Essa parte de cima É do meu arroz Ela está assim, gente Porque foi a banana Que eu cozinhei aqui A banana soltou um leitinho Deixou meio escurinho Mas está limpinho, tá bom? Aí aqui eu tenho duas batatinhas Tenho duas cenouras pequenas E tenho couve-flor Que eu já higienizei E cortei assim, ó Se você não gosta desse talinho Você corta aqui no pé, tá bom? Mas eu gosto Então vou deixar Essa daqui vai ser uma saladinha Bem simples Mas fica muito gostosa Você colocar na mesa Super combina E acompanha qualquer prato Essa saladinha Então vamos lá, amores Vou fazer a minha salada No vapor Na minha panela de arroz, tá bom? Fica aí coladinho Já estamos terminando aqui As nossas três receitinhas E eu vou mostrar Todas três pra vocês Gente, o couve-flor Se aproveita tudo Você vai fazer um prato bonito Gostoso e colorido E vai ficar uma delícia Agora vamos Que eu vou preparar aqui, né? Já está tudo limpinho E higienizado Eu vou colocar aqui mesmo, tá gente? Essa bancada aqui é limpinha Eu higienizo ela Antes de fazer as coisas Então, ó Já coloquei aqui A minha cenourinha E a minha batatinha Agora eu vou colocar O meu couve-flor Vou deixar assim Bem grande Mas se você quiser Diminuir o tamanho Também pode, tá bom? Fica a gosto E eu só vou colocar sal Aqui por cima Depois quando ele estiver cozido Tá bom? Vou deixar essa folhinha aqui também Que fica gostosa Agora vamos colocar Lá na nossa panela de arroz Olha aí a nossa saladinha Bom, gente Já aqui na nossa panela de arroz Gente O meu arroz Lembrando Eu fiz Na panela Para mostrar para vocês Para quem não tem panela de arroz Mas Quando eu faço Eu já faço a minha verdura E já faço o arroz aqui Tudo junto Tá bom? Porque já me Economiza tempo Então, gente Vamos colocar a nossa Vou colocar aqui Um copo de água Você pode colocar Duas xícaras Tá bom? Ou então Colocar o arroz Aqui embaixo E em cima Coloca Suas verduras Colocou? Fecha Ó E agora vamos Já liguei aqui A minha panela de arroz Se você não tiver Panela de arroz Você pode fazer Esse processo Na cuscuzeira Que também dá certo Tá bom? Então daqui a pouco Eu volto Com o arroz Já pronto Com o nosso Couve-flor empanado E a nossa saladinha aqui De couve-flor também Três receitinhas Bem rápida Bem simples Com bastante vitamina Fica muito gostosa E muito prática, gente E além do mais As folhinhas E os cabinhos Do couve-flor Você não vai jogar fora Nunca mais Depois dessa receitinha E dessas dicas Que eu estou passando Para vocês Tá bom? Então vamos lá Daqui a pouco Eu já volto Mostrando as três Receitinhas Para vocês Gente do céu Olha aqui Minhas três receitinhas Já estão prontinhas Já estão prontinhas Prontinhas para almoçar Olha aqui Vim mostrar para vocês Já estão prontinhas Já estão prontinhas para almoçar Com couve-flor E as folhinhas E as folhinhas E as folhinhas Não joga mais fora E fica muito gostoso O nosso arroz O nosso arroz Coloquei aqui Coloquei aqui Olha só, amores, tudo de bom. Gente do céu, muito gostoso. Uma receitinha bem simples, mas faz toda a diferença. Muito bom, nossa, ó, cenourinha. Muito bom, ó, bem cozida, ó. Esse talinho é muito gostoso, gente. Então é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado das receitinhas, né, gente? Porque foi três receitinhas com corvo e flor. Então, meu povo, voltei. Vocês viram aí essas delícias que eu acabei de comer, gente, saciada aqui. Que delícia, muito gostosa, muito, muito gostosa mesmo. Você fazendo essas receitinhas em sua casa, você vai economizar, não vai desperdiçar e ainda vai receber elogio. Quem que não gosta de um pouquinho de elogio, gente? Quem que não gosta, né? Então, amores, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa dica, aí desses pratos de eu ter compartilhado com vocês. Tá bom, meus amores? Então, ó, beijo no coração. Que Papai do Céu venha abençoar todos vocês com muita saúde e com muito sucesso. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!